Põe, 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 põe , põe, 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 põe! Oh bola! O que que você vai fazer? Põe, põe! Uma pegue do porro! É, antes de ir embora! Precisa, põe! Agora, de paz, de põe, Se faz, de põe! Se faz, põe, põe! Ei! Esse lado aqui, ó! Ei! Acesse o site www.sorbit.com.br É o que é a gente que tá na boca, tá na boca! Êêêêê! Vem com ela, vem com ela! Tá na frente, pô! Um, dois, 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 dois! Aeeeeeeêêê! Peraí, pô, pô! Arrasou o outro, pô! Vem com ela! Vem com ela, pô! Luta, luta! Fica com você! Não, 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 não. Não, 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 não.